aquilo que o Senhor fez para conosco, nós somos gratos Pai, nós somos gratos, o nosso desejo é viver uma vida de gratidão para com o Senhor, reconhecendo quem o Senhor é, dedicando a nossa vida completamente a Ti, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos recursos, tudo Pai, tudo que possuímos, vem do Senhor e nós somos gratos a Ti por isso, é por isso que estamos aqui Pai, reunidos como igreja para expressar a nossa gratidão para com o Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e reconhecendo as Suas obras em nossa vida, muito obrigado Pai, muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, você pode sentar querido, muito obrigado do louvor, aleluia, bom dia queridos, graças e paz, é um prazer estar com vocês, eu creio que Deus tem algo para compartilhar aos nossos corações, aquilo que Ele falou comigo, e transformou a minha vida, eu creio que nessa manhã Ele vai alcançar a sua vida também, amém? Sei que algumas pessoas já falaram a respeito desse tema aqui, e realmente gratidão é um reconhecimento que nós temos, aquilo que nós acabamos de fazer aqui, através do louvor, através das ofertas, através da oração que nós fizemos aqui, é o ato de reconhecer aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez para conosco, mas existem várias formas de a gente expressar essa gratidão ao Senhor, e a mais conhecida delas é quando nós falamos com a nossa boca, com os nossos lábios, expressamos essa gratidão através da nossa boca, através daquilo que sai das nossas bocas, levantando as nossas mãos, sendo gratos, reconhecendo, adorando a Ele, mas deixa eu te dizer, existem outras formas da gente expressar essa gratidão, e me permita dar um exemplo, gostaria de usar o pastor Moacir, para a gente entender um pouco melhor a respeito disso, o pastor Moacir é um homem muito próximo, vamos supor que o pastor Moacir acabou de receber o salário dele, e o pastor Moacir, ele não gosta muito de banco, ele gosta de andar com dinheiro vivo, então ele recebeu e colocou o seu salário numa bolsa, 100 mil reais, recebe aí pastor, 100 mil reais, ele está voltando para casa, pé, todo feliz, e ele encontra o pastor Tadeu, os dois são muito amigos, ele encontra o pastor Tadeu, dá um abraço nele, deixa a bolsa aqui de lado, dá um abraço, começa a conversar, e de repente ele se distraiu, o pastor Tadeu foi para um lado, ele foi para outro lado, e a bolsa ficou, só que eu, venho logo atrás, e vi aquela bolsa, rapaz, que que é isso, hein, que bolsa é essa, peguei a bolsa, abri, rapaz, um monte de dinheiro, eu falei, pelo amor de Deus, e agora, de quem que é isso, e eu vou abrir os bolsos para ver de quem que é, aí eu abro, tem lá o nomezinho, pastor Moacir, rapaz, eu conheço, vou levar para ele, chego para ele, bato lá na casa dele, pastor, rapaz, seu dinheiro, pastor, eu sei que você já tem bastante, mas, são 100 mil reais, e eu entrego esse dinheiro a ele, o que que o pastor Moacir vai fazer comigo? Logicamente, ele vai me agradecer, ele vai falar assim, rapaz, Gustavo, muito obrigado, eu passei desapercebido, eu acabei me esquecendo, e todo o meu salário, como é que seria a minha vida esse mês? Ele ia me agradecer muito, mas, queridos, uma gratidão de verdade, quando uma pessoa é grata por algo tão grandioso que alguém fez para conosco, talvez se fosse outra pessoa, uma pessoa que não conhecesse, uma pessoa com má intenção, o que ele ia fazer? Ele ia pegar esse dinheiro, ninguém ia ficar sabendo, pronto, pastor Moacir perdeu o salário do mês, mas ele viu a minha gratidão e ele, eu te agradeço, Gustavo, muito obrigado por isso, só que aí, ele não vai expressar isso somente em palavras, espero eu, que o pastor Moacir vai o quê? Ele vai me retribuir com uma quantia, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, a retribuição, a gratidão que retribui, não apenas com palavras, mas também com atitudes, amém? Existe, eu estudando um pouco a respeito disso, eu me deparei com um artigo e algumas pessoas falando a respeito da palavra obrigado no português. E quando uma pessoa exige algo de outra, essa pessoa está sendo obrigada a algo. A origem dessa palavra na língua portuguesa, o obrigado, de agradecimento, vem do sentido de obrigação. E logicamente, como muitas outras palavras, ela vem perdendo o sentido ou vai sendo levado para um outro aspecto, essa palavra obrigado, ela vinha realmente da obrigação, onde tinha um sentido do quê? Fico te devendo essa. Muito obrigado, eu fico te devendo essa. A ponto do quê? De gerar uma conexão entre essas duas pessoas. Eu reconheci que você fez algo para comigo e eu fico te devendo essa. quando você precisar, eu vou te retribuir esse favor que você me fez. Então, é o sentido que eu reconheço aquilo que alguém fez para comigo, eu sou grato, eu expresso isso em palavras, mas eu também retribuo isso daí. Fico te devendo essa. É como um dever, como algo que não um simples peso, mas uma responsabilidade mesmo de que, cara, eu sou grato para com essa pessoa. E quando ela precisar, eu estou aqui para retribuir com a minha boca, mas também com as minhas atitudes. Abra a sua Bíblia comigo em Colossenses 3, no versículo 17. Colossenses 3, versículo 17. Diz o seguinte, em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Queridos, olha o que a palavra diz. Seja fazendo, seja falando, façam em nome do Senhor. Dando o quê? Dando graças. As nossas atitudes, queridos. Rende graças a Ele. Nós somos gratos, certamente você pode dizer isso, nós somos gratos a Deus, por quê? Por Ele ter nos salvado primeiramente. Mas será que isso vai sair apenas da nossa boca e a nossa vida não vai acompanhar isso daí? Eu vou levantar as minhas mãos e vou falar assim, Senhor, muito obrigado por ter me salvado do poder do pecado e eu vou continuar pecando? Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade para comigo e eu vou ser infiel para com Ele? Obrigado por ter se entregado por mim, por não ter poupado esforços para comigo e eu vou poupar esforços para com Ele? Obrigado pelo seu amor, são coisas que nós falamos aqui como igreja, nós nos reunimos, levantando as nossas mãos e falamos coisas desse tipo. Obrigado, Pai, pelo teu amor. E não vamos retribuir a esse amor? Quando Jesus falou a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, te amo, Senhor. O que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Retribua esse amor, retribua essa gratidão que tem dentro de você. Queridos, Ele fez tudo o que precisávamos, não existe ninguém nessa vida que fez algo maior do que Deus fez para conosco e nós precisamos retribuir aquilo que Ele fez. Nós precisamos retribuir com palavras, mas também com atitudes. em Mateus, no capítulo 15, verso 8, você não precisa abrir, mas Jesus falando com os fariseus, Ele cita a profecia de Isaías. Ele diz o seguinte, Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E de forma nenhuma eu estou querendo descredibilizar aquilo que sai da nossa boca, não é isso que eu quero. Nós precisamos continuar agradecendo ao Senhor com os nossos lábios, como foi falado aqui no louvor. Mas a nossa vida precisa corresponder com o que sai da nossa boca. Nós não podemos simplesmente falar que o amamos, falar que somos gratos, sendo que a nossa vida não corresponde com isso. E aqui Jesus está dizendo isso. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não quero ser assim, querido, eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa que diz amar Ele, que diz ser grato por Ele, mas a minha vida não corresponde àquilo que sai da minha boca. Abra sua Bíblia comigo em Tiago 2. Tiago, capítulo 2. A partir do verso 14. Aqui nós vamos ler um texto a respeito de fé, e eu não estou tirando a Bíblia de contexto, mas o princípio é o mesmo. A palavra de Deus diz o seguinte. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia. Aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa. Em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Versículo 18. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me a sua fé. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Deus, muito bem, até os demônios creem nisso, e tremem de medo. Queridos, olha que sério isso. E como eu falei, aqui a Bíblia está falando sobre fé, mas nós podemos usar isso a respeito da gratidão também. Você é grato ao Senhor? Sou grato ao Senhor. Me prove essa gratidão. O que você tem de obras? O que você tem feito com a sua vida? O tema da vez não é um momento de gratidão. É uma vida de gratidão. A sua vida não é apenas aquilo que você fala, mas a sua vida, a nossa vida, é 100%. É aquilo que eu vivo. É como eu ajo, é como eu falo, é as minhas atitudes. Como nós vamos provar a nossa gratidão? Nós precisamos agir, nós precisamos corresponder às coisas do Senhor. Vamos voltar rapidinho para Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1. Diz o seguinte. Aqui, a minha Bíblia traz a seguinte instrução. Instruções para uma nova vida. Uma pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida dela e começa uma nova vida com Ele. Olha a instrução para essa vida. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado num lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo? Priorize as coisas do Senhor. Priorize as coisas do alto. Priorize aquilo que é eterno, porque o que é passageiro vai passar. As coisas naturais dessa vida vai ficar aqui. Priorize as coisas do alto. Se nós somos gratos verdadeiramente a Ele por aquilo que Ele fez para conosco, eu preciso expressar essa gratidão com a minha própria vida, vivendo uma vida de obediência, uma vida digna daquilo que Ele fez para comigo. Priorizando as coisas dEle. Priorizando aquilo que é eterno. Quando eu entendi essas coisas, querido, não foi muito difícil de tomar algumas decisões. quando eu entendi um pouco mais a respeito da eternidade, que essa vida não acaba aqui, mas existe um por vir, eu pensei, eu vou dedicar a minha vida em coisas que vão acabar, que tem um prazo de validade. Quando nós somos jovens, quando eu era um pouco mais jovem, 15 anos, 18 anos, eu olhava para essa vida e falava, nossa, tem muito tempo para viver, mas a vida passa rápido. Eu já estou com 30. Há pouquíssimo tempo atrás, parecia que eu tinha acabado de fazer 18 anos, querendo ser adulto, mas passa muito rápido. O tempo aqui na Terra, ele passa muito rápido, queridos, e eu vou passar a minha vida inteira aqui, me dedicando a coisas naturais, a coisas terrenas, a coisas que vão passar. Essa palavra é verdadeira. O que está escrito aqui é verdadeiro. Não é uma historinha que nos contaram. Essa palavra, ela é verdade. O que está escrito aqui é verdade. O que está escrito aqui aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E nós precisamos retribuir com gratidão. Você não precisa abrir, mas em 1 Pedro 2, 9, diz o seguinte, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou, ele pagou um alto preço para nos salvar. Nós não somos mais nós, não pertencemos mais a nós, nós pertencemos a ele. E como nós vamos viver se nós pertencemos a alguém? Não se trata mais da minha vontade, não se trata mais dos meus sonhos. Agora se trata da vontade dele, dos sonhos dele. Eu queria várias coisas, eu tinha vários sonhos, mas a partir do momento que eu entendi isso, que eu me entreguei a ele, eu falei assim, não é mais a respeito de mim. Não se trata mais daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso fazer, que eu acho que é a prioridade. A partir desse momento, a palavra dele se torna a prioridade para mim. A partir desse momento, é o que ele pensa, é o que ele quer. Se eu me entreguei a ele, eu estou disposto a fazer isso. reconhecendo e retribuindo aquilo que ele fez para comigo. Quando eu recebi a direção de vir para Campina Grande, no ano de 2016, eu estava terminando o rema, era de outro ministério, não conhecia nada de Verbo da Vida, não conhecia nada sobre Campina Grande, mas eu sabia que Deus estava falando comigo, vai para Campina Grande para se preparar. deixa eu te dizer, eu não fiz muita conta não, eu não parei para analisar muita coisa não. Ah, como é que vai ser lá, como é que é isso, como é que é aquilo. Queridos, ele se entregou por mim, ele pagou um alto preço, ele se deu por inteiro, ele não mediu esforço, e eu vou negociar com Deus? Ah, Deus, se for desse jeito, eu vou, se for dessa forma, eu te obedeço. Queridos, um grande amigo meu dizia algo, quem convida, paga a conta. Se Deus está me chamando, se Deus está me direcionando a fazer algo, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que tudo que eu precisar, eu tenho. tudo que eu precisar, ele já preparou para mim. Então, eu não preciso ficar pensando muito para tomar algumas decisões. Se foi Deus que falou, querido, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquilo, que as coisas vão acontecer, vai ter unção, vai ter capacitação, vai ter recursos, vai ter o que você precisa. E eu não pensei muito não. Eu recebi essa palavra, na época que eu namorava, compartilhei com Isa e falei assim, Deus está me direcionando a fazer isso. Nós já estamos com planos de casar. Por mim, a gente já aproveitava o Nordeste para ser a nossa lua de mel e já ficar por aqui. Aí ela falou, tenha calma. Vamos casar, ficar alguns meses aqui para a nossa família ver que estamos bem. Depois a gente vai. Eu falei assim, perfeito. Eu acho que vai ser a melhor opção. Casamos em novembro de 2017, fevereiro de 2018 a gente estava aqui. Queridos, eu não me arrependo dessa decisão. Eu sei que hoje eu vivo no centro da vontade do Senhor. O Senhor tem que cuidar de nós aqui. E eu sei que os próximos passos vão ser da mesma forma. E cada direção existe uma provisão. Aleluia. Eu já não faço mais parte dessa geração atual. Eu sou uma anterior. Mas essas últimas gerações, quando as coisas começaram a ficar um pouco mais modernas, a gente começou a pensar muito nessas coisas terrenas, querido. Nós começamos a olhar muito para aquilo que é natural. As coisas começaram a ficar um tablet, um celular, um carro legal. e a gente começou a focar muito nessas coisas. Focar muito naquilo que é terreno, naquilo que vai passar. Mas existe algo muito além disso, querido. Existe algo que não vai passar. E reconhecer isso, ser grato ao Senhor, reconhecendo isso e retribuindo com a nossa vida, é o que agrada ao Senhor. É aquilo que Deus espera em Hebreus 12, 1 a palavra de Deus diz o seguinte, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Aqui você pode perceber claramente que não é apenas o pecado que te atrapalha, não é apenas o pecado que te torna vagaroso, mas o peso. Esse peso são coisas listas, coisas que nós podemos fazer, mas que talvez te atrapalhe a cumprir aquilo que Deus tem proposto para você. Que talvez nos atrapalhe a viver uma vida de gratidão. Você pode assistir uma série, por exemplo, mas você vai passar três horas por dia assistindo? Você vai passar um final de semana fazendo isso? Isso se tornou um peso, vai te atrapalhar a cumprir aquilo que Deus espera que você cumpra. Vai te atrapalhar na obediência. Tem coisas, queridos, que são sutis. sutis e nos distraem. Eu não sou uma pessoa muito de comunicação, não, de redes sociais. Se você olhar o meu Instagram lá, você vai ver que eu tenho, acredito, que três fotos. Então, nem perca seu tempo com isso. Mas, por mais de eu não gostar tanto, de eu postar, de eu fazer aquela interação toda com as pessoas, isso é algo que me atrapalha. de repente, eu estou lá. Aqui. Fazendo o quê? Não sei. Estou procurando por algo que nem eu mesmo sei. O que eu faço? Corto. Não me ajuda? Não me acrescenta em nada? Corta. É simples. Está te atrapalhando? Está sendo um peso? Corta. Desativa. Tira. Eu preciso fazer algo produtivo. Eu preciso mostrar a minha gratidão para com Ele. Nós estamos falando de um Deus que se entregou por nós. Que tudo aquilo que nós precisamos está nele. E eu vou usar a minha vida aqui nessa terra para fazer coisas inúteis. Tudo aquilo, querido, que é natural e que não tem um propósito não serve para nada. Se é natural, não tem um propósito, e eu falei aqui a respeito de casa, de carro, de coisas naturais, são listos, são coisas que nós precisamos. Mas tem um propósito para isso. O porquê que você quer tanto isso? Aí nós vamos dedicar a nossa vida inteira a algo que vai ficar aqui? Hoje eu tenho filho. Hoje eu tenho aquele sentimento de pai. Eu falo assim, eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero uma boa educação, eu quero educar ele da melhor maneira possível, eu quero dar recursos para ele. Mas, querido, se eu precisar escolher entre ensinar ele a ser um homem de Deus e dar coisas materiais, eu não penso duas vezes. É importante uma boa escola, uma boa faculdade, os nossos filhos têm uma boa profissão, mas com qual propósito isso? Eu não vou dar uma boa educação para o meu filho para ele se tornar um médico e falar assim, ah, eu sou um médico, tenho a patente aqui de médico. Para quê? Você vai fazer o quê com isso? Tem propósito? Então, para quê? Você vai dedicar tanto tempo, tanto esforço, tanto recurso da sua vida para algo que vai ficar aqui? Se você não fizer algo com isso, de que serve? Eu quero ensinar o meu filho, eu quero gastar a minha vida, eu quero usar toda a minha família para fazer algo relevante no reino de Deus. Meu propósito principal aqui não é ter uma vida confortável apenas, não é simplesmente acumular coisas, mas é levar a minha família para o céu e levar o máximo de pessoas possíveis comigo. Esse vai ser o meu galardão, é isso que eu quero, eu quero chegar lá com pessoas, com aquilo que é eterno, porque as coisas terrenas vão ficar aqui. Abra a sua Bíblia comigo rapidamente, Mateus 6, Mateus 6, versículo 25, eu estou falando isso em amor, queridos, eu estou falando isso em amor, Mateus 6, Mateus 6, diz o seguinte, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir, a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa, observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam o alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta, acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora em sua vida? 28, e por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles, e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Volta um pouquinho comigo para o versículo 19, diz o seguinte, não ajuntem tesouros aqui na terra onde as traças e a ferrugem os destroem e os ladrões arrombam casas e os furtam, ajuntem tesouros no céu onde as traças e as ferrugens não destroem e os ladrões não arrombam nem furtam, onde seu tesouro estiver ali estará o seu coração. Você percebe que a Bíblia ela não nos desestimula a acumular tesouros. Muito pelo contrário, ela nos estimula, nos orienta a acumular sim tesouro. Mas onde? No lugar certo. É no lugar certo. Acumulem sim tesouros, mas no lugar certo. Não nas coisas naturais dessa vida, porque essas coisas vão passar. Devemos acumular tesouros nas coisas que são espirituais, naquilo que não vai acabar. Você não precisa abrir Romanos 12. Romanos 12. No versículo 1. No versículo 11, ele está dizendo porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, está reconhecendo o Senhor Jesus. E no versículo 1 do capítulo 12, diz o seguinte, portanto, por conta disso, irmãos, suplico-los que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Por causa do quê? Daquilo que ele fez, reconhecendo o que ele fez. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A nossa vida como um sacrifício de gratidão, de adoração a ele por tudo aquilo que ele fez, reconhecendo quem ele é, reconhecendo as suas obras em nossa vida, mas dedicando a nossa vida, o nosso agir, as nossas atitudes, nos entregando diariamente a ele. Eu costumo falar a respeito disso quando estou falando sobre missões, sobre evangelismo, a nossa vida de crente não é de domingo, onde nós colocamos uma roupa social, viemos à igreja, levantamos as nossas mãos, adoramos a ele e na segunda-feira acabou a vida do crente. é todos os dias queridos, em casa, no trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, o dedicar-se a Deus, o viver uma vida completa para Deus, não se trata de trabalhar em tempo integral na igreja, mas é onde você estiver, você ser grato, você compartilhar o evangelho com outras pessoas, você tomar uma decisão baseada naquilo que ele falou para você fazer e não pensar e não calcular muito a respeito disso, mas ser obediente a palavra dele. Eu sei que nós estamos falando a respeito de gratidão, mas existe uma seriedade nisso, querido, existe uma seriedade nas coisas do Senhor, eu sei que quando nós falamos de gratidão, existe uma leveza nisso daí, onde nós expressamos expressamos isso daí, mas existe algo que é sério, nós precisamos retribuir ao que ele fez. Vamos comigo para Lucas, Lucas 14, Lucas 14, 25, Diz o seguinte, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue, amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo, e se não tomar a sua cruz e seguir, não pode ser o meu discípulo, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo, vê se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar, ou que rei iria a guerra sem antes avaliar o seu exército de 10 mil, se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os de 20 mil que vêm contra ele, e se concluir que não, o rei enviará a sua delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe, dessa mesma forma ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui, você percebe a seriedade que é seguir a Jesus, ser um cristão, o que ele fez queridos como eu falei anteriormente não é uma historinha é de verdade ele se entregou ele pagou um preço que ninguém aqui poderia pagar e o mínimo que nós podemos fazer em forma de gratidão para com ele é entregar a nossa vida a ele é dizer sim em Mateus 4 quando Jesus se encontra com Pedro e André e você já conhece a história aquela pesca maravilhosa e quando tudo aquilo acaba ele diz siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens e olha o que aconteceu no mesmo instante eles deixaram as redes e seguiram será que eles fizeram perguntas pensaram em algumas coisas e como é que vai ser Jesus quem vai nos sustentar mas a Bíblia diz no mesmo instante eles largaram tudo e os seguiram existem coisas que Deus quer que vivamos quer que façamos isso requer uma dedicação requer uma renúncia requer abrir mão de muitas coisas para viver a vontade dele para fazer aquilo que de fato é necessário fazermos aqui nessa terra eu sei que pode ser duro mas aqui Jesus não está sendo insensível queridos ele sabe o que é melhor para nós ele sabe ele sabe mais do que nós mesmos a partir do momento que nós decidimos que nós entendemos aquilo que ele fez por nós o mínimo que nós podemos fazer é dar o nosso tudo a ele ele deu tudo que ele tinha por nós ele pagou um alto preço e o mínimo que nós podemos fazer em resposta a isso em retribuição em gratidão é isso é nos entregando por completo é viver uma vida de obediência é caminhando vez após vez crescendo no Senhor expressando isso com as nossas palavras mas também expressando isso com as nossas atitudes se o louvor puder subir por favor eu vou terminar com com uma história que me marcou muito assim que eu me converti eu fui fazer uma viagem de curto prazo para Belém do Pará onde nós fomos fazendo um trabalho com os ribeirinhos nós fizemos uma parceria com a sociedade bíblica do Brasil eles tem um projeto que eles tem um barco todo preparado para realmente levar uma equipe a determinada localidade e prestar assistências médicas odontológicas corte de cabelos enfim eu fui para essa viagem e tinha alguns médicos americanos nessa viagem o meu pastor na época ele estava traduzindo e a sociedade bíblica fornecia bíblia para a gente entregar nesses atendimentos então somente quem passava pelo atendimento ganhava a bíblia e as pessoas vinham de outras comunidades e era algo longe a gente viajava 18, 16 horas para chegar numa comunidade e as pessoas das comunidades vizinhas vinham para ser atendidas porque você pensa 18 horas da cidade grande aí você imagina como era a saúde a questão da odontologia então era muito precário então quando acontecia isso pessoas vinham realmente de todas as comunidades vizinhas para ser atendidas chegavam lá 3 horas da manhã e passavam um dia e no finalzinho do dia já era 5, 6 horas da tarde chegou uma mulher sentou para ser atendida e o médico perguntou você tem alguma coisa está sentindo algo ela falou assim não está tudo bem ele perguntou então você está aqui por quê ela falou assim não eu quero a bíblia eu vim aqui só para buscar a bíblia aí ele falou assim então está bom já que você está bem não está sentindo nada glória a Deus aí o meu pastor pegou e foi pegar a bíblia ele chegou lá já era nos últimos dias ele viu quatro bíblias ele falou rapaz eu vou levar as quatro para essa mulher ele pegou as quatro bíblias chegando próximo ela abriu um sorriso ela viu as bíblias e abriu um sorriso e ele curioso ele perguntou por que o sorriso e aí ela falou porque eu tenho quatro pessoas em casa e a história não termina por aí diante de toda aquela situação ele perguntou você mora onde? ela falou o nome da comunidade e ele perguntou é há quanto tempo daqui? e lá eles usam há o que a gente chama de rabetinha que é um barco bem pequenininho é um motor assim cabe poucas pessoas e ela falou é vinte e quatro horas daqui eu viajei vinte e quatro horas para chegar aqui para pegar uma bíblia querido isso é uma atitude de gratidão pela palavra de Deus isso é uma atitude de gratidão para com ele e ela tinha que voltar às vinte e quatro horas meu desejo é que nem eu nem você a gente dê ao Senhor aquilo que sobra do seu tempo aquilo que sobra do nosso tempo aquilo que sobra dos nossos recursos meu desejo é que o Senhor não tenha o terceiro o segundo lugar das nossas vidas mas que ele seja o primeiro que ele seja o primeiro que ele ocupe o primeiro lugar em nossas vidas tudo isso porque eu sou grato a ele tudo isso porque nós somos gratos e a nossa vida vai corresponder a essa gratidão o primeiro lugar o primeiro lugar do seu tempo o primeiro lugar o primeiro lugar que ele seja